Fala galerinha da turma 902, vamos dar continuidade a nossas aplicações de razão e proporção e agora a gente vai resolver o exercício da apostila, lembrando que vocês vão assistir os vídeos olhando a apostila, porque eu coloquei o exercício e coloquei as páginas, porque está tudo misturado, é para vocês entenderem que propriedade eu usei, até agora nós usamos a propriedade fundamental, que é aquela que você multiplica em cruz e acabou, não faz mais nada, entendeu? Então é bem legal aquelas questõezinhas onde a gente usou a propriedade 1, às vezes a gente dava uma razão e te dava um terceiro valor para a gente montar a proporção, a gente chamava o quarto valor de uma letra qualquer e a gente resolveu todas as questões assim. Agora a gente vai resolver o exercício usando a propriedade 2, tá? Então aquela propriedadezinha onde você, deixa eu clicar aqui, né? Eu que eu já falei nas aulas, nos vídeos anteriores, né? Se eu tenho uma, isso aqui é uma proporção, né? Como eu já falei, a propriedade 1, eu posso somar o A com B e dividir pelo próprio A, garanto para vocês que é igual a somar o C com o D e dividir pelo próprio C, ou seja, você está somando o numerador com o denominador e dividindo pelo numerador, nesse primeiro passo, somando o numerador com o denominador e dividindo pelo numerador. Isso, gente, dá uma igualdade, já está provado lá embaixo, tá? Proveia através de valores. Ou vocês somarem o A e B e dividir pelo denominador. Se fez pelo denominador aqui, também tem que ser pelo denominador aqui. Na subtração é a mesma coisa, então a gente vai usar isso nos probleminhas, tá? Então vamos lá, ó. Essa questão 6 eu vou pular, tá? Depois eu volto nela. Então vamos aqui para a questão 7. Gente, isso aqui é a página 80, tá? Da apostila 2. Então vamos lá. Depois eu volto na 6 e vou explicar por quê. Quais são os valores de X e Y na proporção X, né? Ele diz que a razão X sobre Y é igual a 7 terços. A gente não pode multiplicar em cruz para resolver porque tem duas variáveis, a gente vai cair numa, né? A gente vai ficar preso ali. Só que ele fala o seguinte, sabendo que X menos Y é igual a 20. Opa! Ele se dá um X, ó. Tá vendo? Aqui ele subtrai o X, subtraído com Y, ó. Não lembra alguma coisa isso? Lembra assim, ó. Essa segunda aqui, ó. Esse dividido por esse, ó. Tá? Esse menos esse. Então, dada a subtração, o que então a gente vai fazer? A gente vai usar essa segunda propriedade aqui, ó. Tá bom? Essa segunda propriedade é a propriedade 2, mas quando você pega o numerador menos o denominador, tá? A gente vai usar essa, tá bom? Então vamos lá. Então vamos usar, vou pegar aqui as fórmulas, tá? A fração, vou colocar a fraçãozinha aqui. Vamos lá, vamos lá, aparece aí. Apareceu isso aonde, gente? Foi pra onde? Será que apareceu em algum lugar por aí? aqui, mas não apareceu aqui não. Agora vai aparecer. Então eu vou centralizar, né? Centralizar não, vou colocar pra esquerda. E gente, olha só. Esse X, vou repetir o mesmo, ó. Por enquanto a gente vai esquecer isso. Vamos abrir isso aqui, que a gente vai visualizar isso na hora que for abrir, olha só. Vamos usar essa aqui, ó, tá? Essa de baixo. Então, a minha eu acho que aqui embaixo não vai dar. Vamos ver se vai dar aqui. A minha proporção é X sobre Y, tá? X sobre Y. Ficou grande, né, gente? Vou diminuir um pouquinho essa brincadeira aqui. Tá grande demais. Tá? A minha A é X sobre Y. Isso aqui vai ser igual, vou pegar uma outra fração, é chato porque demora um pouquinho, mas igual a 7 terços. Então a gente vai usar aquela propriedade onde a gente subtrai, tá? Então vamos lá. A gente vai usar essa propriedade onde a gente vai subtrair, tá? Vamos subtrair o X menos Y e vamos pegar o de baixo. O de cima, tanto faz, vamos pegar o de cima, tá? X sobre Y, então vai ficar, vamos subtrair o X menos Y, tá? A gente vai usar aquela propriedade, ó. Esse daqui de cima menos o de baixo, X menos Y. E repete, pode ser o de cima ou o de baixo? Vou pegar o de cima mesmo. Repete X. Show? Isso vai ser igual a 7 mais 3 e repete o de baixo. Aqui é a fração. Inseri. Então eu tô usando aquela segunda propriedade, tá, gente? Tô usando a propriedade 2, que eu chamei de 2, mas tô usando esse aqui, ó. Subtraio o de cima com o de baixo e peguei o de cima, tá? Então tô usando essa, ó, tá? Subtraio esse menos esse e peguei o de... e mantive esse numerador como denominador. Subtrai esse menos esse e peguei o C, mantive ele como denominador, tá? Tô usando isso aqui, nessa brincadeira aqui. Então vai ficar 7 menos 3. Opa, 7 menos 3. E manter o... eu mantive o X, manter o 7. Gente, aqui, ainda dá pra gente arrumar ainda mais aqui. Isso aqui, deixa eu deixar espaço. Vou botar esse nó de igualdade aqui, ó. Deixar espaço e vamos botar de novo. Vou inserir aqui, gente. Vou pegar essa, só vou trocar os valores. aqui pra não ficar pegando toda hora lá em cima, né? Só pegar isso aqui e trocar e mudar os valores, tá? Então aqui, X menos Y se mantém. Agora 7 menos 3 vai dar o quê? 7 menos 3 aqui vai ficar 4 7, tá? Pronto, gente. A gente usou aquela propriedade. Só que na questão, ele te fala que X menos Y é igual a 20. Então a gente vai fazer isso, tá? É isso que eu queria chegar. Porque já te dá o X menos Y. Então a gente vai substituir no X menos Y, 20. E a gente só vai ficar com uma variável X pra descobrir. Depois a gente volta e acha Y. Show? Beleza? Então vamos lá. A gente vai substituir onde está X menos Y, 20. Então vai ficar... Aqui vai ficar X menos Y. Vou botar 20. E aqui é 4, tá? Já que eu peguei, copiei e colei. Aqui é 4. Então agora fica fácil, tá? É só vocês multiplicarem em cruz, não é isso? Multiplicar em cruz. 4 vezes X dá 4X. E 7 vezes 20 dá 140. É isso? Vamos lá. 140. Então, gente, ó. 20 vai ficar 20 vezes 4X de 20 vezes 7, 140. Então vamos botar isso... Agora eu vou deixar o X sozinho. E vou trazer o 7, o 4 pra baixo do 140, tá? Então na divisão... O 4X... Então só dividir X vai ser igual ao quê? 140 dividido por 4... Vou fazer aqui na calculadora minha, que não aparece na tela pra vocês. Então vai ficar 140 dividido por 4. Isso vai me dar 35, tá? Então vai ficar 35. Então, gente, se eu já achei o valor de X e eu sei que X menos Y é igual a 20, é só substituir, não é verdade? Então se eu sei que X menos Y é igual a 25, tem que ser o quê? 15, né? Não é verdade? 35 menos 20... 35 menos 20 não é igual a 15? Não, 35 menos 15 não é igual a 20? Então vamos botar aqui, ó. Vai ficar 35. Ó. Tô substituindo aqui embaixo, aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, tá? Eu vou botar no lugar do X o 35. Vai ficar 35 menos Y é igual a 20. Ficou lá pra baixo. Eu não queria que fosse lá pra baixo agora, não. Mas vai ter que ser lá pra baixo mesmo, gente. Não vai ter jeito, porque eu vou ter que fazer aquela questão ali. Então vai ficar aqui, ó. Vou afastar um pouquinho isso aqui. Então 35 menos Y, vou deixar o menos Y sozinho, vai ficar menos Y, tá? Menos Y é igual... Vou jogar o 35 pro outro lado, vai ficar 20 menos 35. Isso aqui vai ficar menos Y é igual a menos 15. Mas eu não quero, a gente tem que multiplicar por menos 1, né? A gente não vai querer isso, menos... Às vezes acontece isso, gente. Então Y vai ser igual a 15. Troca o sinal dos dois lados. Y é igual a 15. Resolvemos a questão usando aquela propriedade ali, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa nessa daqui, tá, gente? São essas três questõezinhas aqui. Mais a 6. A 6 também eu vou usar isso, tá? Mais a 6 eu vou... Eu vou dar uma lida melhor pra vocês, tá bom? Então vamos resolver essa 8 primeiro. O que que ele fala, ó? Olha aí, ó. Olha a gente usar a propriedade. Diz que X mais Y é igual a 136. E te dá uma proporçãozinha aqui, ó. A gente vai pegar essa proporção e vamos usar aquela da soma, ó. Vamos usar essa aqui da soma, tá? Então a gente vai matar a charada. Olha como usando as propriedades, tá bem legal de resolver a questão. Vamos repetir de novo essa... Vou pegar aqui uma... Depois eu troco os valores, tá? Só pegar isso aqui e eu troco os valores. Então ele diz que X sobre Y... Ele diz que X sobre Y é igual a 5 aqui, tá? Só trocar os valores. 5, 1 baixa 12. Então vamos usar a da soma, né? A gente vai somar X mais Y e repetir embaixo qualquer um dos dois, tá? O que fizer de um lado vai ter que fazer do outro. Então X mais Y. X mais Y. Opa. Vou pegar aqui uma... De novo uma... Aqui vai ficar X mais Y. E vamos repetir o Y, vamos usar o de baixo. Então eu vou fazer... Aqui vai ficar 5 mais 12. Aqui embaixo é 12, tá, gente? Aproveitei a copia e cola do outro. Então vai ficar 5 mais 12. Vamos lá. 5 mais 12. Embaixo vou manter o 12. Pronto. Usei a propriedade. Gente, olha como tá ficando fácil usando as propriedades. Aqui eu usei a propriedade da subtração, né? É aquela segunda aqui. Tem essa aqui e tem essa. Aqui eu usei a propriedade... Tô usando a propriedade da soma. Porque aqui em cima tem uma soma, ó. Porque quando eu faço isso, eu vou substituir por 136. Vou ficar com uma variável só. Mas a gente ainda tem que arrumar aquele 5 mais 12 ali, ó. Né? Então vamos copiar isso aqui, ó. Pra gente arrumar essa casa aqui. Tá. Esse espaço que eu tô dando aqui, tá? Então aqui 5 mais 12 vai ficar 17, né? Pronto, gente. Agora sim. Agora eu vou substituir. Aonde tá x mais y? Eu sei que é quanto? 136. Professor, mas tá fácil assim. A gente olhou, achou que isso era difícil. Não, gente. Só usar as propriedadezinha de proporção. E você vai matar a charada. A tamanha importância de conhecer as propriedades. Entendeu? Então olha o que eu fiz aqui. Eu fui lá em cima, olhei a propriedade. Onde eu somo o numerador com o denominador. E mantenho esse daqui ou esse. Se eu manter o de cima, colocar o de cima aqui. Aqui também eu vou ter que fazer. Então aqui eu mantive o quê? O y. Então eu tenho que manter o 12. Então se eu colocasse aqui embaixo o x. Aqui embaixo eu teria que colocar quem? O 5. Tá? Então eu fiz 5. Esse mais esse. Esse mais esse. E mantive quem? Peguei quem pra ficar no denominador. O y. Tá? E também tem. Aqui em cima também tem. Explicando, né? Que a gente pode. Aqui a gente soma os dois. E pega o de cima como numerador. Como denominador. Tá? Divide pelo de cima. Tá? Aqui não. Aqui a gente soma os dois. E divide pelo de baixo. Tá? E mantém o de baixo. É isso que a gente fez. Tá? Dá no mesmo. Tanto o professor usar um ou outro. Dá no mesmo, gente. Então agora a gente vai substituir onde tem x mais y. Vamos botar o que? 36. Vamos lá. Vai ficar 36. Vou copiar isso aqui. Só pra não ficar lá em cima pegando a fórmula, tá? Vou colocar isso aqui. Então no lugar de x mais y eu vou colocar 36, que eu já sei. x mais y é igual a 36. Gente, eu faço isso pra gente voltar na propriedade 1. Aonde a gente tem uma variável só, tá? Lembra disso? A gente só fica com uma variável e a gente multiplica isso em cruz. Então o 17 gruda no y. A gente vai ficar 17y. É igual. A gente tá descobrindo o y agora e depois a gente descobre o x. A gente já sabe que somando os dois dá 36. 7 é 36. E aqui a gente vai multiplicar 36 vezes 12. Gente, aí vocês vão fazer aí no rascunho de vocês. 36 vezes 12. 36 vezes 12. Isso aqui vai me dar 432. 432. Então agora eu vou deixar o meu y sozinho. E vou trazer o meu 17 pra baixo do 432. Esse traço aqui é pra eu não ficar copiando fórmula, tá? É a mesma coisa da fração, tá bom? Esse traço aqui é a mesma coisa que fosse uma fração. Então 432 dividido por 17. Vocês podem muito bem fazer o 43 dividido por 17 primeiro. O resto dá pra fazer aí na mão. Mas eu vou fazer aqui na calculadora. 432 dividido por 17. Isso vai me dar... E não, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver esse 36 vezes 12. Opa! Deu mi, deu mi. Não é 36, não. Deu mi, você enroou aí. É 136. Por isso que tinha coisa errada. É 136. Vai dar um número grande, né? Aqui não é 432, não. Então, vou tirar isso aqui. É 136. Vocês estavam doidos pra eu me avisar, mas não conseguem, né? Então, 136 vezes 12. Isso aqui vai me dar um número grande, né? 1632. Então, olha lá. 1632. E aqui vai ficar 1632. Então, aproveitar esse 32 e colocar 1600 aqui. Agora é só dividir por 17, né? Não é verdade? Então, vai ficar 1632 dividido por 17. Eu vou achar o meu y. Achando o y, eu acho o quê? O x. 1632 dividido por 17, tá? Isso aqui vai me dar 96. Então, o valor do meu y é igual a 96. Então, se o meu y é igual a 96, né? Então, o meu x, eu sei que o x mais y, né? x mais y é igual a 136. 136 é só colocar no lugar do meu y, tá? Aqui no lugar do meu y, eu vou colocar 96. Então, vai ficar x mais 96 igual a 136. Vou jogar esse 96 para o outro lado, subtraindo, tá? Para poder achar o valor de x, tá bom? Então, nas questões, gente, ele quer saber o valor de x e y. Então, vou jogar. Vai ficar 136 menos 96, tá? Então, vai ficar 136 menos 96. O x é igual a... Vamos lá. 136 menos 96. Vamos lá. 136 menos 96. 136 menos 96. Isso aqui vai me dar 40, tá? Então, 40x é igual a 40. Então, achamos o valor de x e y que eles querem na questão. Gente, é só tirar a prova real. Porque 96 mais 40 dá 136 mesmo, tá bom? Então, gente, eu vou ficar nesse vídeo por aqui e depois eu vou trazer a solução dessa 6, tá? Então, fica dois videozinhos com essas questões. Então, fica muito longo. A gente tá aqui com quantos minutos? 20 minutos já, tá? Tchau. Tchau.